Bom, você esqueceu de citar o Thiago também ao longo da semana, né? Pós-jogo. Infelizmente, é um esporte de alto rendimento, né? A gente... essa pré-temporada, eu já falei em outros momentos, ela foi um pouquinho complicada. Algumas situações de fatalidade, né? Caso do Everton Lennon e o Marcos Martins, logo nos primeiros dias de pré-temporada, acabaram machucando. Então, o processo de recuperação desses atletas teria que ser um pouquinho mais demorado. Só que, pela necessidade, a gente teve que acelerar um pouco, de colocar esses jogadores para jogar. O Thiago Cardoso machucou após o jogo do Palmeiras, relatou, sentiu um pouco. Poderia até, de repente, a gente arriscar com ele, mas correr o risco de perder ele para a competição toda. O João vinha trabalhando bem, vinha passando confiança. A gente fez a opção do João. E, infelizmente, a fatalidade ali e o lance do Diego Tavares, né? Que até então vinha trabalhando normal, fez os dois primeiros jogos bem. Vamos ficar na torcida para que não seja nada tão grave. Mas, ao mesmo tempo, a gente tirou disso um fator de superação, né? Eu acho que pode ser um fator que vai, de uma certa forma, fortalecer muito o grupo, né? Que mostrou a força do grupo, os jogadores que entraram, tiraram força. O Dodô, que é meia, jogou praticamente como um ponto ali, como ponto esquerda no primeiro tempo, como ponto direita no segundo tempo. Fora da posição, muita entrega, muita dedicação. Quanto um bom adversário, um time muito qualificado. E a gente conseguiu, é claro que em alguns momentos com organização, com bom futebol. Em outros momentos, muito em cima de entrega mesmo dos jogadores, conseguiu esse resultado positivo. O caso do Lele também já tinha machucado no jogo contra o Palmeiras no primeiro tempo. A gente, nesses dois dias, ainda teve essa coincidência, né? De a gente fazer três jogos em seis dias, né? Pouco tempo de recuperação, principalmente esses atletas que lesionaram. Então, o Lele, praticamente nesses dois dias, só fez tratamento. A gente fez a tentativa com ele no aquecimento, mas ele voltou a sentir, não tinha condições de jogar. E aí a gente fez a opção pelo Danielzinho ali. Mas, de um modo geral, foi uma vitória muito importante. num jogo contra o adversário difícil que nos coloca aí na briga novamente, na competição. O Condé, o seu elenco é um elenco enxuto, né? Vamos chamar assim. É um elenco otimizado. Perder um jogador, como você perdeu o Wesley, por exemplo, já traz um certo prejuízo. Você não tinha uma reposição com as mesmas características. Aí agora estão buscando o Cafu, de repente deve buscar outro jogador. Como é que é lidar com a possibilidade de perder três, ou até quatro, por um tempo a mais? Vai precisar contratar ou você vai encontrar a solução dentro do elenco? É, primeiro tem um limite de inscrições no Paulista. Então, você não pode extrapolar esse limite. A gente, junto com a direção, junto com o Léo Franco, nós vamos conversar, vamos sentar, ver a necessidade maior, em qual setor que a gente vai contratar. Ainda temos três vagas ainda para serem preenchidas. E vai depender também do grau da lesão. No caso, se o Diego Tavares for uma lesão mais grave, talvez tenha a possibilidade de fazer troca. Mas ainda está muito cedo para a gente definir isso. A partir de amanhã nós vamos sentar, vamos avaliar, junto com o departamento médico, a real situação de cada atleta, para que a gente possa definir aí alguma situação de contratação. Léo, após o jogo contra o Palmeiras, eu te perguntei sobre a classificação do Botafogo no Grupo D. Secaram um pouquinho os adversários, Mirassol, Red Bull. E agora o Botafogo com esses três pontos, salta aí. Quem sabe fica nesse G2, dependendo do resultado do jogo do Palmeiras e Red Bull também. Essa expectativa agora é uma vitória para o Botafogo realmente, faltando nove jogos, buscar essa classificação para a segunda fase? Ainda tem muito campeonato pela frente. É claro que a gente vai sempre buscar, frequentar os dois primeiros lugares. E isso naturalmente já vai nos afastando da parte de baixo da tabela e nos deixando próximo da parte de uma possível classificação. Mas ainda nesse momento a gente necessitava mesmo era de uma vitória. A gente fez um primeiro tempo equilibrado contra o Bragantino. Infelizmente no segundo tempo a gente pecou em duas situações, sofremos os gols. Contra o Palmeiras também fizemos aí, já fizemos um bom primeiro tempo, um primeiro tempo muito consistente. No segundo tempo sofremos o gol logo no início e depois acabou atrapalhando um pouco, principalmente pela qualidade do adversário. Hoje não. Hoje, diante de todas as situações, a gente conseguiu jogar da maneira que o jogo pedia o tempo inteiro. Propor o jogo no início, como a gente propôs, conseguimos fazer o 2x0. Infelizmente as lesões acabou atrapalhando um pouco, a gente ficou sem aquele jogador de velocidade para puxar um contra-ataque. Então a gente, em alguns momentos, teve que fazer um pouco de ligação direta. Não gosto, foi provado contra o Palmeiras, sempre procuro fazer com que minha equipe saia com a jogada de bola trabalhada. Mas, diante da situação e a gente sem ter essa opção ali de velocidade, em alguns momentos a gente teve que fazer a ligação direta com o Bruno e brigar pela segunda bola com a aproximação dos três meias, no caso Dodô, Diego Tavares e Danielzinho. E depois o Mascarenhas que entrou fazendo a função de um meia-ponta ali pela esquerda, junto com o Daniel e o Dodô. Então a gente conseguiu, em alguns momentos, criar algumas situações de gols. Mas, de um modo geral, o Novo Horizontino teve um bom domínio no segundo tempo, mas sem ameaçar muito, com exceção das jogadas de bola parada. Um mérito muito grande aí dos jogadores, que conseguiram fechar bem os espaços, muita entrega, muita dedicação de todos, muita aplicação tática acima de tudo. E também destacar, antes que eu me esqueça, foi fundamental, principalmente quando a gente sofreu o 2x1, que é um momento que a equipe, até pela situação dos dois jogos anteriores, o psicológico, querendo ou não, afeta um pouco. A torcida abraçou o time, a maioria dos torcedores abraçaram, vieram junto e foi um fator que colaborou bastante, passando aquela energia positiva para os jogadores dentro de campo. Bom, Léo, você citou aí, com muita propriedade, o bom primeiro tempo lá em Bragança, o bom primeiro tempo contra o Palmeiras, né? Citou também que no segundo tempo houve um certo desequilíbrio nas duas partidas, o Palmeiras em função do gol. E talvez hoje seria a grande oportunidade para o Botafogo, vamos dizer assim, cravar dois tempos de bom futebol, dentro daquilo que você propunha dentro do jogo. O primeiro tempo do Botafogo hoje também foi muito bom. Você acha que as contusões que foram ocorrendo, principalmente no segundo tempo, foram fundamentais para não dar a possibilidade do Botafogo repetir esse bom primeiro tempo também no segundo tempo hoje? Com certeza, atrapalhou bastante, a gente teve que fazer, o time estava muito encaixadinho, né? Com o Diego ali pela direita, fazendo a dobra com o Marcos, o Dodô também bem pelo lado esquerdo ali com o Peri, aí a gente já perdeu o Diego Tavares, né? E não que... aí entra o Everton Leno, que a gente também já vinha preparando ele, entrou um pouco contra o Palmeiras. Hoje tinha até um pouco de dúvida se a gente iniciar com ele ou com o Diego Tavares, que a gente queria colocar bastante força naquele lado direito ali. No nosso entendimento era um lado bom para entrar na defesa do adversário. A gente até, por questão de prudência, achamos melhor segurar para lançar ele no segundo tempo mais um pouco. Infelizmente entrou logo, nem sei quanto tempo que ele jogou direito e acabou já machucando. E aí vem logo no segundo tempo, no início, a lesão do Marcos. Mas eu acho que não foi nem a questão de quem entrou, é mais a questão do desgaste mesmo por a gente ter feito três jogos no intervalo de seis dias, né? O Novo Horizontino jogou no sábado, nós jogamos no domingo no calor, o escaldante que estava aqui, vocês sabem disso. Então a gente teve pouco tempo de recuperação. E no segundo tempo os jogadores realmente estavam muito desgastados, mas se organizaram muito bem. Apesar da gente não ter conseguido jogar com posse de bola, mas a gente marcou muito bem, a nossa equipe marcou muito bem. O Novo Horizontino chegou numa situação de bola parada, um ou outro lance de cruzamento, mas não teve uma situação clara de gol. Então a gente conseguiu neutralizar bem e até criamos algumas boas situações que poderiam ter feito o terceiro gol até um pouco antes. Eu saio bastante satisfeito pela entrega no aspecto emocional, psicológico, todo mundo com bastante unidade e também a aplicação deles no quesito tático.